Música O mundo hoje já não tem mais como você fazer ações isoladas, né? Você tem que estar sempre agindo em grupo, se organizando sempre para que você possa realmente realizar um trabalho de excelência, né? Música E a cada reunião, o Grupo Mobilizador se mobiliza na busca e convida essas pessoas. A cada reunião, nós buscamos mais pessoas que também trabalham e acreditam nessa causa, nas causas sociais. Olha, quando o Programa Rede chegou, que a gente começou a fazer aquele diagnóstico, aí sim, foi uma luz, né? Lá no fundo do túnel, para a gente ver, ampliar, né? Os espaços, porque estava faltando, né? Emprego, principalmente para mulheres, né? Na cidade. Aí foi a ideia, de reunir aquele grupo para formar a cooperativa. Música A cooperativa surgiu a partir de 36 mulheres que fizeram esse curso. Aí nós acreditamos e hoje estamos aqui com o Programa Rede desimplantado aqui dentro da cooperativa. Música A gente recolhe o material da rua, às vezes a gente apoia no lixão, catamos no lixão também. E um foi chamando o outro e foi formando a associação, né? E está aí todo mundo. Música A gente vai dar uma prioridade para atender os mercados institucionais, as compras institucionais dos governos, e o restante que sobrar. Se sobrar, será que vai sobrar? Eu creio que não vai sobrar. Aí vai para o supermercado tradicional. Depois que começar a acontecer esse pinga-pinga, que é o leite, né? Um pouquinho de leite cada um todos os dias, isso começa a trazer uma certa tranquilidade para as pessoas que são produtores. Isso vai gerar mais emprego na zona rural, vai gerar renda, vai fazer com que o jovem permaneça lá no campo. Essa é uma das nossas lutas incessantes. A gente vê as crianças que vão crescendo, vão se tornando jovens e vão embora para a cidade. Por quê? Porque não tem um meio de sobrevivência aqui na zona rural para que ele continue aqui com seus pais, com seus parentes. Isso é até uma preocupação social, eu acho, né? Agora eu garanto que a gente vai mudar isso muito breve, muito breve. O nosso sonho, eu acho que é um que resume todos. Liberdade econômico-financeira vivendo aqui na zona rural. Esse é o nosso sonho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti